Aqui é cada qual com sua droga e crença Pensa onde o diferente morre Sem fazer o que gosta e se afoga na indiferença A religião virou um estado Vendo fiel como torcida organizada Ganhando igual o crime organizado Pai, me perdoe se eu não fui tão crente Por querer saber demais e saber que quanto mais nós sabe Menos nós sente é quente O questionamento espiritual me fez crer que geral Deu um pouco de Judas e Jesus em potencial É o seguinte, eu vou puxar o grito da minha quebrada Pra os moleque se sentir representado Eu sou da Samba, vai uma quebrada lá de Brasília, demorou? É assim ó, Brasília é capital do rap E a KMC encaixa no beat Cês vão gritar junto comigo Samba no Street, demorou? É assim ó, geral com a mão pra cima no bagulho E geral com a mão pra cima Isso aqui não é só por mim, demorou? É, muda pra eles, tá? Aí, uma só voz, quero ver geral grita com toda força É assim ó, ó Brasília é capital do rap E a KMC encaixa no beat Cê é Samba, Street Samba, Street Brasília é capital do rap E a KMC encaixa no beat Cê é Samba, Street Samba, Street Vestale do campeão Ei, ei, vai Quando eu ganho essas batalhas Eu tô me sentindo bem representado Pelo tanto que eu tinha trabalhado Deixa eu te explicar porque hoje eu tô fazendo É porque cada vez que eu ganho eu também sinto me perdendo No ego de quem quer me ver cego Mas eu passo visão que bate meu Hoje não tem mais a doença Eu sou filho do meu DF Eu não sou fruto do momento Eu cativo minha experiência Essência É ver que eu tô na frente dos passos Dos pela que acham mesmo que eu sou cabaço Mas não passa por metade que eu passo Acham que o seu é limite Mas eu já tô no espaço Brincando com tudo e eu brinco Quando é papo de traço Então hoje eu brindo Porque eu tô fazendo o rap E aqui é boa Vim pra se perder Minha cara tava somente pra minha coroa Pra ela ver que o rap vai ser exercitado E que nem no limite do tipo Eu sou delimitado O meu tipo é daquele cara que vem e comanda Que tá fazendo uma zima com boa demanda As multislabica, multitática De multis MCs que também tem multigramáticas Táticas, disparam É por isso que amparam E cada MC que pensa que brilhou logo E para e amparam Eu passei o dia trampando com vagão E tô fazendo essa parada de pura improvisação Eu vi umas pessoas me olhando com ódio e com amor E outras estendendo a mão Falando caralho, cedo, DS Onde os MCs são foda e não dão estresse E você tá ligado Que eu não mando mal Se Deus quiser cês pode ver uma final dessa No nacional Guarulhos E o DF Eu tô fazendo isso sem estresse Só pra te explicar que hoje eu não sou moleque Eu acompanho a estudantes Barulho Guarulhos Que é a City do Trev E aí Aplausos